E aí galera, sábado agora, quartas de final da Liga Futsal, Floripa na quadra, sábado 11 horas, dependendo da torcida, vamos lá todo mundo comparecendo para dar aquela força que ele empurrou, Floripa chegar na semifinal, hein? Tamo junto, abraço! Fala galera de Sorocaba e região, chegou o momento que a gente precisa da sua torcida. Nessa sexta-feira, 19h15, Magno Sorocaba vs Intel e Orlândia. Será pelas quartas de final da Liga Futsal aqui na Arena Sorocaba. Contamos com a presença de todos vocês. O ingresso a 10 reais. Corre para garantir o seu. Um abraço!